Olá pessoal, vamos continuar com a situação aqui, a gente tem que saber, vamos olhar, gente não, eu né, eu não me lembro do que que vai botar aquela chave A chave laranja, tava com o nome de que? Elevator que, mas é claro, é a chave do elevador Oh, meu Deus do céu, eles me botaram Pronto, não vai usar nada Oh, meu Deus do céu Opa, desculpa aí, né? Isso significa que os inimigos aqui voltaram também, né? Não voltaram, não! Ai, finalmente posso salvar! O levador para cá Partiu, vamos lá para baixo O que é isso? Pode sair, sai todo mundo! Sai, vamos fazer uma palhaçada Fora, sai, sai, sai Sai você também, sai você também Oh, 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 oh O que é isso aqui? Palhaçada Para o Aquilo Conseguiu derrubar o negócio? Pronto Vamos lá, né? Vamos subir agora Não parece ter mais nada para cá para baixo? Eu acho que não tem mesmo, né? Porque não parece ter mais nada Ai, devolvo! Não, não vou devolver nada Opa! Espera E aí? Vamos salvar A chance de ter uma chafona A chance de ter uma chafona A chance de ter uma chafona Talvez a Belden se estresse querer Vamos voltar Vamos lá Pode ser que ela faça alguma coisa dentro do trem Eu não lembro Meu Deus do céu O que é que ela está acontecendo? Ela está acontecendo Não tem tempo Que tipo O que era que ela está acontecendo? Você está perguntando se você não vai voltar para lá O que ela é? Ela está acontecendo Eu não acredito Aqui não. Legal que esse Toad ficou, né? E ele não tinha a porcaria da chave. Próxima parada, Poshley Hides. Vou dar uma voltinha. Deixa eu ver se o fantasma está ali no 4 agora. O fantasma já foi embora, caralho. O fantasma já foi embora. Ah, os champiões do jantar foram pegos naquele... Naquele lugar lá. Ah, eu... Yoshi, você tem certeza que eles não são venenosos? Parece que não tem nada. Ah, que legal! Ele quer dar um trenzinho pro garoto, mas quer dar um trenzinho de puro ouro. Porra, calma meu Deus. O garoto só gosta de trem, cara. Acho que eu apertei sem querer o ALR. Pula aqui pra tudo certo. Beleza. Como é que tá? Não sei mesmo. Ah, tá. O pé, então. Tá, tá todo mundo falando pra eu dormir. Então, vamos dormir, né? Pum, 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 pum. Save. Vamos dormir, tá bom. Vamos dormir. Apesar de que... Apesar de que... Tinha uma parte do trem que eu não fui. Eu acho que eu vou ter que ir agora. Que era uma parte que, no caso, o Toddy tá impedindo a gente entrar, né? Deu todo mundo. Pronto, aí, ó. O Toddy não tá aqui na frente. Pronto, alguma coisa aconteceu. Ué, aqui tá todo mundo. O bichinho passaram ali atrás. O mesmo bichinho que eu meti a porrada lá na estação. O rato sumiu. Espera, então. O meu também. O único Toddy que ficou foi o de item. Porque se eu quiser comprar item, a gente tem que deixar de comprar, né? Não pode ficar sem. Vamos lá pra frente do trem. Olha só o que aconteceu. Que isso? E aí, você. Oi, Mario. Como está seu mustache? A vida na ilha é ótima. Ai, que bonitinho. A gente tá me mandando agora o negócio. Já foi o de Chris Hill, já foi esse. Tô mandando fotinho. Ó, você tá aí. Bem, bem quieto hoje, né? O quê? Você pode checkar o resto do trem, por favor. Ridiculous. Olha lá. Eu acho que eles tinham feito aquele negócio lá, né? pra eu descer e bater e tal, pra eles terem tempo suficiente de virem todos pra cá no trem. Olha isso. Merda! Merda! Pode ser, saia todo mundo, bora. Sai da minha propriedade, deixa ela, deixa ela, larga ela. Cadê o condutor? Vamos pegar eles! Como é que eu faço? Não é assim? E até a próxima. Ah! 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 Como é que eu faço? Ah, tem um cano, eu não vi o cano, gente, desculpa, eu sou muito burro Tinha um cano, eu tava enfiando a cabeça no teto pra nada Que isso? Que... 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 Pode sair, não? A todo mundo Pode sair, não? Bora Que quantidade de bichos, gente, cadê o arranjo, pessoal? Oh Ai, você é um bicho doido, meu Deus do céu, que nervoso Ué Que isso, coisa horrorosa Vamos lá, né? Agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que liberar os passageiros? Como? Tá bom, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Muito bom Muito bom, muito bom mesmo Caraca, tirou cinco Calma aí, vou ter que Vamos ter que Dar a mão de usar o item Sempre bom Muito bom Eu não consigo engolir o negócio Mas eu consigo meter a porrada nele Não sei também Pronto, eu tirei quatro Muito bom Vamos ver se esse aqui eu consigo Ficou mais Ai, conseguimos acertar ainda Para de atacar meioshi, cara, pelo amor de Deus Olha, mas que ranço Pronto Cuidinha Não Aqui Não, não vou usar não Obrigado, você é muito gentil Isso aqui Talvez eu consiga botar ele parado Pronto Não ficou Nossa, me pariu Ok Certo Ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que trocar o meu amiguinho. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar dano. Realmente, né? Ai! Meu Deus do céu, cara. Tô pensando em trocar o Yoshi. Aí! Vou morrer. Ah, mano, não. Vamos para a balançada. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vou ficar tentando me deixar vivo Enquanto vou atacar com o pobre Vamos ver Vou Vamos ver Toma O que é isso? O que é isso? Estrutante Vamos Que legal Nesse daqui Você segura o esquerdo E ele ataca muito mais rápido Muito melhor Nossa Nossa Toma Tem de graça Que legal Que legal Que legal Vamos ver se eu consigo dar mais dano Deu três Tá bom Isso Porcaria Nossa Só ganhei cinquenta Tira Não Não Muito Tira Es roubada Vamos lá. Preparar para o desembarque. É, a Beldam vai estar aqui, né? A Beldam vai estar aqui. A Beldam vai estar aqui. Ah, viu? Ah, tá achando que eu sou quem? Ah, tá achando que eu sou quem? Ah, tá achando que eu sou quem? Uma piscina. Meu Deus do céu, tem um bicho na piscina. Não quero mais. Deixa eu ver quem é que tem um bicho na piscina, hein? Quem são os torno que tem um bicho na piscina? O que dava para subir? Não dá não. Ah, tá. Não dá, mas... Tio, como é que vai? Ah, eu não sei. Que maluco. Que maluco. Que maluco. Que maluco. Que maluco. Vacation. Olha ela. Mano, não fica a casa dela de verdade, não é só Paddington não, né? Chipper City é o último lugar Não, tá maluca? 50 conto? Prefiro comprar um hot dog lá do Goodsville Ah, vai arranjar que fazer vocês todos Quem é você? Todos eles estavam em Chipper City, por que os pinguins todos saíram de lá? Olha, é um grande hotel Vamos entrar, porque tem dentro Olha só, e tudo bem que sei, como é que vai? Ah, 30? O que é isso? Penthouse Vamos lá, né? Vamos ver como é que está Vamos para o último andar, olha, é por 30 conto só Ahn... Nossa, mas ele foi direto dormir Não pude nem ver o negócio, o que é que tem? Caraca, eu não posso nem ver o quarto, olha É tudo cutscene Ele subiu, dormiu e desceu Ah, botaram comida para a gente Aqui, olha Vamos lá Amarote meu, vai 5 e 5 Meu Deus do céu Não dá nem para manchar no quarto Não dá nem para manchar no quarto Não dá nem para manchar no quarto Ahn... Ahn... Oh meu Deus, olha ela! Eu não sou a mesma de ontem, não serei a mesma de amanhã E você também não será o mesmo de amanhã, de ontem, de hoje e amanhã Logais frios me fazem espirrar Ah, 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 ah. Ai meu Deus do céu. Agora sim, tá vendo? Ah, aquele lugar lá que o... Que tinha um desses também lá no... No porão não, caramba. Lá no sewers, né? Ih, tá trancado. O que que tá escrito aqui? Fui viajar. O quê? Pera, Pannington é você que mora aqui? Pera, Pannington, é você que mora aqui? Ele que é o manager do santuário. Muito bom, Pannington. Muito bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver como é que tá a situação aqui dentro agora. Aí, ó, esses dois. Ah! Bem, reparação com o centro da minha vida. Meu Deus, mas que fácil É, não consegue fugir O que está acontecendo aqui? Ah, pera, pera, pera Aham Ah, a Crystal Star está safe Sabe por quê? Aquela deve ser uma falsa Porque quando você tem um santuário Que não tem mais porcaria nenhuma E só tem aquilo Tem mais nada Alguma coisa tem Era uma falsa Aí ele está falando que ele não pode falar onde está a verdadeira Pelo simples fato de ele ser Do... O fato dele estar... Ele não poder falar, né? Onde está Acho que tem alguma coisa a ver com aquela pintura ali Tem alguma coisa a ver com aquela pintura ali atrás? Tem alguma coisa aqui? Tem Ó Um item Vamos subir Outro lugar Baby Vamos subir Acho que eu não consigo passar aqui Não Ah, eu tenho que descer aqui, ó Olha, meuzinho Eu vim pra cá Só que eu não vou conseguir ir pro outro lado de novo Por causa da bandeira no meio Pra lá não tem nada Pra cá Vamos, meu amor Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não tem Só o aviãozinho mesmo Vamos lá Vamos ver se eu consigo Ui, que delícia É isso mesmo que eu precisava Isso Usa mesmo a mecânica Não quero pegar isso, não Ai Amor Na minha vida Desce aqui Eu sei que eu não devo ter nada pra cá Mas eu preciso Eu preciso olhar Pronto Não tem Uma dessas Às vezes tem um negocinho, sabe Que a gente não prestou tanto salto Percebeu Não viu Vamos lá Ó O que eu falei O que tinha a ver com a pintura, caraca Oh, meu Deus do céu Eu tô pensando Eu acho que eu não vou ficar usando o Yashuzinho Eu vou ficar usando Apesar de que ele, ó Matou Matou Matou, tá mais beleza Tadinho Fazer o negócio Toma Toma Troca Peixe Boa Isso Isso é pra você me impedir de bater, meu filho Não vai me impedir mesmo, não Não, ah Ah Não vai me impedir de bater Não vai me impedir de bater Parece que sim É sério É sério Isso Que anticlimático Que mais alguma coisa vai fazer ali Não Tinha uma coisa ali Que eu sei Ó Ótimo Tem alguma coisa pra cá Ah, tem um Wily ali Zinha Uau Yeah Outro Gão Vamos trocar para o Yashuzinho mesmo Pronto Vamos ver se eu vindo pra cá eu consigo alguma coisa Tem um L ali, cara De Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, tem? Olha o que eu falo Já que lá na direita eu não sei se tem alguma coisa, eu não fui pra lá Eu só vi aqui na esquerda Eu posso virar de verdade, Luigi, calma aí, calma aí, calma aí Ah, mano, eu finalmente virei o Mário Verde O Mário Verde, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Mano, por que que tá cheio de boa aqui, hein? É roxo ainda pra cima Deixa eu ver Tem aquele na roça ali Parece que não tem mais nada não, vamos embora Dá licença Finalmente eu sou o Luigi agora Ele ficou me chamando de Luigi o tempo todo, agora eu sou verdadeiramente Luigi Agora eu sou verdadeiramente Luigi Tá bom, valeu, tchau Ai meu Deus, a princesa de novo Chega uma hora que cansa, mano, é chato Ele conseguiu a verdadeira Tem que alterar meu plano um pouco Eu preciso te falar uma coisa O que? O que? Tenho certeza? Fala Não, eu sério Eu tenho quase certeza Ah, um traje Treason? Tá falando de quem? Do Tech? Estranho Será que o Tech não me chamou ainda? O que é que eu quero hoje? Precisa Pitch, eu cheguei a uma conclusão Que conclusão? Eu fiquei entre se eu aceito ordens ou falo com você E eu fiquei matutando sobre o que eu poderia acreditar Tech, você não parece normal O que é que tá acontecendo contigo? Precisa Pitch, por favor escape daqui o mais rápido possível Escapar? Tech, o que você quer dizer? O que aconteceu? O dado que você achou foi analisado E é algo terrível Não Eu não vou te falar Mas eu descobri tudo o que é o plano dos Sorgrados Sobre conquistar o mundo? Sim E dentro desses planos Há uma razão pela qual você está sendo preso aqui Eu acordo com os dados Ah não, não é impossível Eu não acredito A gente vai descobrir depois Sim, tudo é verdade Por isso que você tem que escapar daqui o mais rápido possível Como é que eu faço isso, Tech? Eu não sei nem como é onde eu tô Eu não vou esconder mais nada Mais nada Não, não de você Vou te falar tudo O local que você está, na verdade É a Lua Ai que divertido Que legal Se você parar pra pensar X-Nauts, né De Astronauts, né A Lua Há uma forma de escapar Mas eu tenho que seguir meus... Ok Eles não vão saber que você me ajudou Isso não tem consequência Eu gostaria que você ficasse bem Só isso que importa Tech Não se preocupe comigo O escapar é o mais rápido possível Ok Preciso informar o Mario Isso não é somente um problema meu Ok E isso? Vamos lá Pode parando aí, princesa E isso, sua otária Foi o que eu falei Fica mesmo escrevendo Tech, sua máquina miserável A gente sabe que você aqui é assim Como é que vocês sabem que é traidor? O que você vai fazer com ele? Não! Não! Eu te amo Tadinho, ele só quis amar Como disse Pablo Vittar Meu crime Foi mamar Tadinho, Danny Eu acho que assim Como foi ela que começou tudo Ela que tinha o coração puro E aí ela que pegou o mapa Ah, eu brazo Todo mundo Meu nome também Descobriram alguma coisa suspeita lá embaixo Será que é por isso que eles estavam lá Os meninos do Bowser? Ih, será que agora vai ser aquela fase de baixo? E o Luigi? Muito bom, Luigi Muito bom Pronto Pronto Vamos lá Ah, não É a própria fase dele É o próprio castelo dele É o próprio castelo dele Não tem como eu fazer nada Não tem como eu fazer nada No caso Eu não consigo passar aqui não Só se eu me morrer Fiquei preso O que é isso? O que é isso? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Não Olha, mas eu fiquei pequenininho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não autoeficiente Não autoeficiente Música Vocês percebem que toda vez que eu me dou mal, só nas partes de plataforma, o RPG eu não tenho problema, os turn-based, que apesar de eu não me dar bem com luta de turno, não tem problema, eu sempre me machuco, me mato, me dou mal. Qual são as partes de... como é que é o nome que a gente fala? De... Oh meu deus, aquele troço que eu esqueci o nome. De... plataforma. Pronto. Ah! Pega! Pega! Nossa, estou quase uma hora aqui, tenho que salvar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é o S. Oh, é o Rocky, não é? Que lugar é o Rock? Não, 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 não. Eita Não, e aquele chá, vai cair É falsa Você quer a verdadeira? O Great Gonzales já pegou Eita Bem feito Bom, está salvando, né? Acho que já está bom Já voltamos para a cidade E é isso, salvou, salvou Eu tinha esquecido que eu estava de Luigi É o Viu Verde, eu falei, mas é o Luigi? Calma aí, meu Deus Ai, meu Deus, é ela A Princesa Peach, vamos lá Mario, eu sei onde eu estou sendo presa Estou na lua, sim, na lua Que vou no espaço, e eu descobri uma coisa Muito mais um pilante Para poder ressuscitar o monstro Eles precisam do meu... Eu não acho que aconteceu alguma coisa com ela? Sim, meu bem, aconteceu alguma coisa com ela Ô, meu filho, eu não vou falar contigo não Só fala pra caceta Gente, é isso, tá? Na próxima a gente se vê Muitos beijos Até a próxima Tchau, tchau Tchau